Servidores, colaboradores e visitantes do Superior Tribunal de Justiça podem participar do concurso fotográfico para o calendário de 2017 do Tribunal. Os interessados devem postar as fotos no aplicativo Instagram até o dia 7 de outubro. Luciene não larga mais a câmera. Cada passo pelo Superior Tribunal de Justiça pode render uma bela foto. Tanto interesse tem explicação. A servidora está participando do concurso fotográfico para o calendário de 2017 do Tribunal da Cidadania. Eu acho interessante porque é uma forma de buscar às vezes nas pessoas aquele fotógrafo que está escondido e a pessoa às vezes não sabe que tem um dom de fotografar. A primeira edição do concurso foi no ano passado e Luciene também participou. Mandou dezenas de fotos. Infelizmente elas não foram selecionadas, mas a servidora não desistiu. Esse ano eu vou continuar também tentando colocar as minhas fotos e se não for escolhida já valeu a pena ter participado. Em 2015 o concurso teve cerca de 70 participantes que enviaram mais de 500 fotos. Este ano a expectativa é que a participação seja ainda maior. As regras são simples. Basta publicar uma foto no aplicativo Instagram com a hashtag STJ Concreto e Humano. As fotos devem ser publicadas até o dia 7 de outubro. Outro detalhe, o perfil do Instagram deve ser aberto para que a comissão julgadora tenha acesso às imagens. A regra é que englobe esse aspecto humano e concreto, privilegiando o servidor, um colaborador, que como eu falei são peças fundamentais para o STJ além da construção em si. O calendário do STJ é uma peça importante. Além de indicar os feriados nacionais e do judiciário, traz informações como as datas das sessões, comissões, corte especial e turmas. Cerca de 6 mil unidades são distribuídas por ano e elas são muito disputadas. O resultado do concurso será divulgado a partir do dia 14 de outubro. As 20 fotos finalistas serão apresentadas em uma exposição em dezembro e só depois as 12 vencedoras serão divulgadas.